Eu quero a foto do YouTube! É aqui, é aqui! Obrigado, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Vai, vai! Vai, Gabriel, sai daí! Eu tenho tudo, meus pais, tenho outra vez, meu irmão, Jesus! Eu tenho tudo para o Jornal do Rio de Janeiro! É prova, né? É prova, né?